Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de esporte e de saúde. O destaque é o Pedala Paraná, uma iniciativa da Secretaria de Estado do Esporte que instala e equipa ciclorotas, divulgando os eventos e as atrações turísticas dos municípios paranaenses. Nosso convidado aqui no estúdio é o diretor de infraestrutura esportiva da Secretaria de Esportes do Paraná, Rogério Bufrem Riva. Ele é licenciado em Educação Física, especialista em Tecnologias Educacionais, Gestão Pública e Educação à Distância e é o idealizador e o coordenador do Pedala Paraná. Seja muito bem-vindo, Riva. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. A gente que está feliz. E para falar de um programa tão significativo e que tem crescido tanto nos últimos anos. Eu queria começar falando justamente como é que surgiu o programa Pedala Paraná e como foram esses passos iniciais desse programa que hoje está espalhado pelo Estado. Bem legal o início porque o então superintendente, hoje secretário, Eler Verbinski, no almoço, meados de 2020 foi isso, ele, nós, enfim, batendo papo, tentando imaginar o que faríamos no meio daquela pandemia toda, né, que estava assolando o mundo inteiro, enfim. E ele estava preocupado com o número de bicicletas que ele via na rua e até preocupado com acidentes e tal. Puxa, Riva, vamos fazer alguma coisa? Vamos tirar essa turma da estrada? Vamos criar ciclorotas? Não se usava o termo ciclorota ainda, né? Vamos fazer circuitos de bicicleta no meio do mato, enfim, na beira da praia. E ali começa, então, a ideia do programa. Em seis meses desse almoço, nós inaugurávamos, no comecinho de 2021, a primeira ciclorota, que foi 17 de janeiro de 2021, então já se passaram, né, um monte de tempo, mais de três anos, seis meses, mais ou menos, com esse formato, quase com esse formato que a gente tem hoje. A gente foi cada vez mais sistematizando, né, as informações e a parceria com os municípios, que eles são fundamentais para o sucesso do Pedala. E assim nasceu, nasceu a criança buchechuda e agora estamos vendo ela crescer saudável. E o litoral teve uma adesão muito grande, né? Porque ele foi lançado em janeiro, o pessoal que estava no litoral do estado, muita gente, né, por ali. Era uma pandemia, né, que a gente tinha essa realidade. O contato com a natureza era uma busca, né, grande que a população tinha, né? Então, vamos andar de bicicleta, não vamos andar de carro, não vamos andar de ônibus. Isso estimulou esse interesse bacana e que se mantém no programa? Foi algo que a gente aderiu, né, na nossa rotina? A caminhada, a bicicleta, esse contato maior com a natureza? É, os dados dos fabricantes, inclusive, nessa época, eles mostraram um crescimento exponencial da venda de bicicletas, né? Então, ele tinha razão na observação dele quando ele falava que parece que tem muita gente andando de bicicleta. Eu gosto muito de números e eu queria saber quantas. Então, no bate-papo, a gente vai ver que eu consegui descobrir, inclusive, quantos do Paraná tem. Pelo menos, é um número bem próximo. Se não é o exato, é um bem próximo. E aí, me parece que a bicicleta foi o grande fenômeno desses anos, desses meses ali de pandemia, né? Porque a caminhada a gente talvez não tenha notado, porque, enfim, quem caminhava já caminhava mesmo. Talvez tenha aumentado em um outro município, né? Em outro local, especificamente em Curitiba. Vamos falar de Curitiba, né? Talvez os parques, mas o medo do contato era grande. E a bicicleta, a possibilidade de você ir um pouco mais longe, para o meio do mato, acho que foi isso também. Então, o litoral realmente foi o início, né? O pontapé do pedala. Até por conta da operação que a Secretaria de Esportes tem todos os anos lá, que é a Operação Verão, né? Que, às vezes, muda algum detalhe no nome, mas é isso, né? Aquela operação para o veranista. Isso também ajudou a alavancar, né? E foi, sim, um sucesso e está sendo, é contínuo, né? A gente está constantemente com municípios aderindo ao programa, entendendo qual é a proposta, né? Porque não é simplesmente ir lá colocar equipamento, não é isso. A gente tem todo o envolvimento com ações pedagógicas, ações de segurança, enfim, uma série de coisas. E ações no fomento econômico, que é o que a gente acaba, em segundo plano, levando e acontecendo nos municípios também. E é isso que eu ia perguntar, porque é um programa que tem muita parceria. Tem que ter a parceria com o município, tem a parceria com a população, mas tem também com toda uma rede que envolve ali e movimenta. O esporte, o lazer, de certa forma também a economia, também o turismo, mas é fundamental ter essa parceria com os municípios, né? De que forma, né? Aqui tem prefeito assistindo a gente, tem pessoal da população que está assistindo e fala assim, poxa, eu queria ter uma rota aqui na minha cidade, na minha região. Tem que ter essa parceria fundamental com o município. Sim, é verdade. Não sai uma ciclorota se o município não quiser levantar o dedinho e dizer, eu quero. E como é que ele faz isso? Através do site lá do programa Pedala Paraná, tem toda a informação que ele precisa no site e ele manda um e-mail para o Pedala dizendo, eu quero aderir ao programa. A partir dali a equipe vai trocando algumas mensagens. Em 30 dias hoje, um município até médio porte consegue estabelecer uma ciclorota e receber os equipamentos. Dá mais trabalho até a logística de entregar os equipamentos do que o município realizar as tarefinhas. Eles têm umas tarefas a serem feitas para aquele da população do município, que o prefeito não está muito interessado, vai lá e cobra o secretário de esportes. Puxa, eu gostaria, o nosso grupo de ciclismo, os amigos que pedalam, não precisa ser um grupo especificamente. A gente recebe muito e-mail nesse sentido, através das nossas redes sociais também. Essa pergunta, puxa, eu não posso fazer. Pode, você pode ir lá conversar com o secretário, com o diretor de esportes, com o prefeito, enfim, para ele tentar, para ele nos contatar. Por que isso? Porque depois que nós entregamos e fazemos toda a parte de comunicação, ele vai no site, lá no site vocês vão ver, tem 51 ciclorotas já colocadas, são mais de 2.200 quilômetros sinalizados, 2.200 quilômetros sinalizados. É muita coisa. Com os totes, é bastante coisa. Então, ele pode escolher com o grau de dificuldade que ele quiser, porque nós temos também o grau de dificuldade. São mecanismos que o município cumpre antes de receber o equipamento. Um deles, inclusive, era uma pesquisa com as crianças das escolas municipais sobre a bicicleta. Bem no início, nós tínhamos esse viés. Hoje, já não há necessidade disso, porque nós fizemos uma macro-pesquisa, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas ele precisa identificar os empreendedores, não só os da ciclorota, mas os da cidade, porque se eu vou me deslocar para a cidade dele, eu vou abastecer, eu vou parar na padaria, na panificadora, sei lá como é que chama, para comer alguma coisa. Então, essas pessoas têm que estar muito cientes do que está acontecendo, até porque elas podem aproveitar mais tarde e fazer, por exemplo, o pedal do posto de gasolina no terceiro domingo do mês de janeiro, por exemplo. Ele pode promover isso. Nós temos parceiros, inclusive, que promovem provas de mountain bike, que utilizam nossas ciclorotas e vêm até pedir permissão. Não precisa pedir permissão. Você está lá, é pública, é uma praça pública que o prefeito, que o município recebe, só que em outro formato. Ela tem os equipamentos, mas é num formato que, às vezes, vai de 30 quilômetros até 210 quilômetros, que é a nossa maior ciclorota, que passa por seis municípios. É um pool de seis municípios no Vale do Ivaí. Então, os prefeitos se cotizaram e acabaram fazendo isso. Então, ele tem uma série de tarefinhas, são muito simples. Concluiu tudo aquilo, aí, a partir dali, é só a entrega de equipamentos. Agora, uma coisa essencial, tem que ter ciclista na cidade, porque eles vão ajudar a escolher a melhor rota para isso. Porque, muitas vezes, eu quero que passe em um determinado monumento, lá o prefeito, um determinado monumento, que eu acho que é importante, e o ciclista não pensa assim, lembrando que é sempre zona rural. A gente não quer dentro da cidade, a gente quer levar a turma para respirar puro mesmo. A gente está pensando na qualidade de vida. O totem tem uma pegada ambiental fortíssima, porque é feito com madeira de reflorestamento, é feito com um produto que não existe, segundo o fabricante, e a ONG é colocar o Brasil que nos ajuda com isso, não existe no mundo. É uma maçaroca, uma paçoca feita com papel, madeira, resto do plástico, não é o plástico do copinho de plástico, é o detrito mesmo. Isso tudo faz uma gororoba e remete-se às lixeiras, às placas de sinalização, à placa que abriga o mapa. Então, cada ciclorota, em média, tira 100 quilos de porcaria da natureza. Então, a gente está ali fazendo uma gestão de resíduos importantíssima. Então, tem essa questão de educação ambiental, a questão da educação sustentável, lógico. Então, sempre que a gente conversa com os municípios e nas primeiras reuniões, eu sempre peço ao prefeito que chame o secretário de educação, que chame o secretário de finanças ou de indústria e comércio, dependendo do município, tem um nome diferente, para que ele veja que ele pode movimentar a cidade economicamente com isso, ele pode receber gente que vai deixar dinheiro na cidade, entre outras pessoas, o turismo. Pode ser um plano de desenvolvimento ali para a região também. Isso, exatamente, é isso que a gente quer. E quantos municípios a gente tem hoje? Porque a gente pode ter um número menor de municípios e um número maior de ciclorotas, porque tem município que pode ter mais de uma ciclorota. Quantos mais ou menos aqui, arredondando, a gente tem hoje? Do Pedala Paraná, não pode ter mais nenhuma nesse momento, porque nós temos hoje 51 ciclorotas implantadas e 88 municípios, eu diria, interessados. Essa fila vai estar inversamente proporcional agora, nós estamos acabando com a fila. Mas, de repente, tem um município que o prefeito está nos vendo agora e não está nesses 88 interessados, ele pede para o diretor de esporte dele fazer o contato lá no site, olhar exatamente se é isso que ele quer, se ele gostaria de participar, ele manda um e-mail para a equipe do Pedala e em 30 dias ele pode ter uma ciclorota, porque os 88 estão ali, eles estão candidatos, já fizeram contato conosco, mas, às vezes, trocou o gestor, então, às vezes, parou por conta de um motivo... De algum detalhe administrativo ali. Exatamente, algum detalhe ou outro, que a gente não tem como obrigar, enfim, ele tem que querer. E quando ele quer, ele participa conosco da construção, e a construção é muito mais um município do que nossa, nós demos uma ideia, entregamos equipamentos, mas a construção basicamente é dele. Então, quando eles constroem juntos, eles utilizam muito mais, né? Se eu simplesmente distribuísse, ah, vou distribuir totem para tudo quanto é lado aqui, ou até municípios que pedem mais de um... E pode ser até estratégico, né, Riva? Assim, pode participar do desenvolvimento ali da região, a gente acaba redescobrindo o Paraná ou a história do desenvolvimento do Estado, e isso passa por essa parceria com o município e do município também com os empreendedores da região, com os ciclistas da região, por isso tem que ser ali a várias mãos. Isso, exato. Eu, quando vou ao município, eu falo que o prefeito não pode falar porque é o eleitor dele. Então, eu peço para ele reunir o comércio local e eu dou uma dura neles, né? Vamos dizer assim, não vou lá para brigar com ninguém, mas eu dou uma dura. Gente, vocês têm que aproveitar a ciclorota e promover passeios ciclísticos aqui. Não ficar esperando que a Prefeitura e o Estado venham com toda a estrutura para fazer o evento. Porque o evento de implantação, que é aquele momento da inauguração, é lógico que nós estamos lá com a estrutura, tanto nós quanto o município. Mas em outros momentos que ele pode fazer, ele vai movimentar a cidade sem interesse dele, do dono do posto, do dono da pousada, do dono do hotel, do dono do pesca e paga, do dono do restaurante. E por isso que nós pedimos ao município, no início, para cadastrar essas pessoas. Porque nós temos parceiros, nós mesmos capacitamos nesse sentido e nós temos parceiros. O Sistema S é um parceiro nosso, a Universidade Federal do Paraná é uma parceira nossa. E a gente pode, inclusive, viabilizar online essas questões a mais aí, né? Mas, especialmente hoje, a equipe do Pedala tem feito também essa capacitação com os empreendedores locais. E lá eu puxo a orelha. Vocês não fiquem... Claro, o prefeito vai ajudar com a ambulância, vai ajudar com o caminhão prego. Sabe o que é o caminhão prego? É aquele que vai atrás e todo mundo pegando a bicicleta quebrada ou quem cansou. Que furou o pneu... Ou que quebrou também, né? Isso, exatamente. Acontece, muito raro acontecer nos nossos eventos. É raríssimo. Eles não querem desistir nunca. Mas essa estrutura, claro, que a Prefeitura pode ajudar. Mas não fica esperando o calendário, né? Faça, promova o teu evento e chama a Prefeitura para ser tua parceira. Chama o Pedala para ser teu parceiro. A gente divulga sempre todos os eventos que chegam ao nosso conhecimento via e-mail, nós divulgamos nas nossas redes sociais, seguramente. Tá certo. A gente vai falar mais disso, mais histórias e também dessa pesquisa que a gente tem aí sobre o ciclismo, as ciclorotas e o perfil dos ciclistas aqui do Estado. Mas daqui a pouquinho. Tá bom. O Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o diretor de Infraestrutura Esportiva da Secretaria de Esportes do Paraná, Rogério Bufraim Riva. E a gente falava sobre os dobramentos que o programa Pedala Paraná teve e uma iniciativa muito importante, é uma pesquisa inédita que vocês produziram. E eu queria que você explicasse para a gente o que é essa pesquisa e qual que é a importância da gente ter dados dos ciclistas, dos hábitos e do impacto que o ciclismo traz aqui para o nosso Estado. Bom, eu falei no comecinho que a pesquisa era reflexo até da primeira conversa, tem muita bicicleta. Falar para mim que tem muito de uma coisa, eu quero saber, eu quero ter onde me palpar, então eu vou atrás dos dados. Eu gosto, sempre gostei muito desse viés. Então, a princípio, o município fazia nas escolas municipais e nós fazíamos nas escolas estaduais. O processo estava muito moroso, estava muito lento e eu queria resultados para ontem. Então, através de uma parceria com a Secretaria de Educação, nós conseguimos um número significativo. Eu fui lá diretor de tecnologia, algum tempo atrás, eu sabia exatamente a estrutura que eu tinha deixado e possivelmente ela estava melhor do que na época. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, através dessa parceria com a educação, nós conseguimos simplesmente 206 mil respostas. dos alunos das escolas estaduais. E esses dados do município, que os municípios continuavam fazendo, serviram para a gente checar. E a pesquisa, os dados que eu vou passar agora, se referem a esses 206 mil, que é um número significativo se a gente falar em pesquisa. Eu não tenho conhecimento, a equipe pesquisou isso a nível de Brasil, não encontramos nada, a nível de América não encontramos nada. Nós estamos supondo que tem alguma coisa a nível de Europa e talvez Holanda, porque é outro nível o ciclismo lá. O modal da bicicleta está em outro nível lá. Enfim, 206 mil respostas e um pouquinho mais, passou um pouco disso. E elas respondiam pela família. E aí você pega o IBGE, o último IBGE, o último censo nosso, falava que o Paraná tem quase três pessoas. Quase três não existe, né? Então, vamos arredondar para três. Eu estou falando de 600 mil pessoas atingidas pela pesquisa. 5% da população do Paraná. Então, esse número é um número muito impactante, né? Obviamente que as perguntas que eu fiz ali foram perguntas voltadas, especialmente ao modal de ciclismo, que interessava a Secretaria de Esportes e ao Pedalo Paraná. Mas nós abrangemos uma série de questões, inclusive de percepção para o trânsito. Mas, essas 216 mil respostas, nós perguntamos. Primeiro, a faixa etária. Me interessava porque os jogos oficiais, estaduais e nacionais, os municipais também, são de 12 a 14 anos, de 15 a 17 anos e 18 mais, que são os jogos da juventude. Então, me interessava esse nicho, porque eu fiz perguntas do tipo, você treina quanto à bicicleta? Quem treina? Que idade tem? Então, nós fomos refinando os dados, mais de 2 milhões e meio de dados, né? A gente está refinando até hoje. Porque cada vez que alguém, se você olhar os dados da pesquisa, puxa, mas dá para fazer isso, você já vai ter uma ideia na hora com os números e assim a gente tem feito. Então, cada pessoa que olha os dados, puxa, mas não dava para puxar essa informação? Faz um novo recorte. Então, vamos puxar essa informação. Lá no site do Pedala, nós temos uma avaliação diagnóstica das principais, das perguntas principais do macro, do estado inteiro. Os municípios que aderiram ao Pedala já receberam o recorte do município deles. Então, quantas pessoas, que idade tem, que idade tem quem mais usa a bicicleta, para que usa e quanto tempo usa por dia? No para que usa, o lazer é disparado o maior, né? Quando ele responde, e ele podia responder mais uma alternativa, quando ele responde, uma questão seca, só o lazer, 48% da população. O segundo, atividade física. O terceiro, o trabalho. Isso nos surpreendeu bastante. Tem muita gente indo para o trabalho de bicicleta, especialmente as cidades planas, né? Se pegar o litoral e o oeste do Paraná, que inclusive são os recordistas em bicicletas per capita, que eu já vou chegar lá. Depois do trabalho vem a escola e depois vem o treino. Então, o treino propriamente dito. Quando a gente faz a combinação por município, quem respondeu, eu uso para lazer, eu uso para treinar também, eu uso para trabalho, aí esses números incorporam ainda mais. E o trabalho daí surpreende mais um pouco ainda. Porque quando o aluno nos respondeu, nessa faixa etária até 17 anos, que é a grande massa aí da escola pública estadual, quando eles respondem, eles respondem também, mas a pergunta é quem mais utiliza, eles colocam, é maior de 18 anos. Então, ele está se referindo possivelmente ao pai ou à mãe, ou ao irmão mais velho, né? E aí, nessa resposta, para que ele utiliza, é que vem o trabalho, não é ele que utiliza. A grande faixa etária dos respondentes foi entre 12 e 14 anos, foi o grande filão ali da nossa pesquisa, mas nós atingimos números que a gente não imaginava. Então, nós mapeamos todo o município, com algumas exceções, porque daí não foi significativo o número de respostas naquele município, mapeamos todo o município. Eu sei, então, que idade tem quem usa, para que usa, quanto tempo usa e quantas bicicletas tem no município. Que legal. E aí vem a pergunta, né? Quantas bicicletas tem no Paraná? A média estadual é duas pessoas para uma bicicleta. Olha, é muito. Ou seja, eu estou falando algo em torno de 6 milhões de bicicletas. Então, tinha dos respondentes, quem tinha bicicleta em casa, que continuava a responder grande parte da pesquisa, quem não tinha só entrava no final, depois na área de percepção do trânsito, dos duzentos e tantos mil, dois terços tinha bicicleta em casa. E desses dois terços, que daria cento e quarenta mil, mais ou menos, eles tinham juntos mais de trezentas mil bicicletas. Então, nós perguntamos quantas bicicletas tinha em casa. Uma, duas, três, quatro, cinco ou mais. E tínhamos respostas e cinco ou mais, né? Então, quem está assistindo agora pode até fazer essa conta. Você está duvidando, né? Faz essa brincadeira. Se pergunta aí em casa quantas bicicletas tem, ah, você não tem nenhuma bicicleta, mas teu vizinho tem quantas? E vocês vão ver que a gente chega mesmo nessa média. A gente esperava que o Paraná realmente tivesse um número alto de bicicletas, em função dos números dos fabricantes em relação ao mundo, que era uma bicicleta para cada oito pessoas. Brasil, uma para cada quatro e meia, e nós achávamos, pelo poder aquisitivo, que o Paraná realmente ia extrapolar. Agora, tem municípios da região oeste, que eu falei, da região do litoral, que é quase um por um o número de bicicletas. E por quê? Porque é plano. É mais fácil de pedalar. Em Ponta Grossa, que eu acho belíssimo, eu adoro Ponta Grossa, mas é morro para cima, morro para baixo. Não é qualquer um que está pronto para andar de bicicleta ali. Mas no plano, até nós dois podemos andar de bicicleta. Porque em Ponta Grossa, haja panturrilha, né? Haja, haja perna para subir. E a gente tem outro impacto também disso, que é da segurança no trânsito. E é algo que vocês têm trabalhado isso em parceria também com outras entidades. E algo muito significativo, e que vocês têm participado nos últimos anos, é da Semana Nacional do Trânsito. Qual que é a importância disso e como que é ser procurado também pelas autoridades de trânsito para estar fazendo parte de tudo isso, de toda essa movimentação, que é de educação, também é de segurança, é de saúde, envolve tudo? Nós temos uma pergunta dentro da nossa pesquisa, e lá nessa pergunta eu pergunto quem tem equipamento de segurança, o capacete especificamente. Mas eu falo de equipamentos e eu descrevo quais são. E aí eu pergunto se tem, sim, eu tenho. E quem não usa? Dos que tem, metade. Tem e não usam. Então, sinal que em casa alguma coisa está falhando, né? Então, quando a gente fala de educação, eu falo de Semana Nacional do Trânsito, eu falo de conscientização. Nós estamos agora trabalhando já em o que a gente pode apresentar para nossas crianças, mas também para os nossos formadores de opinião, né? A gente tem que levar para os nossos gestores municipais lá a importância disso. O site, inclusive, tem algumas ações de segurança que podem ser feitas. Tem circuito de habilidades lá para você desenvolver, porque o camarada compra a bicicleta, acho que já sabe andar, não, mas tem circuito de habilidade. Ele pode montar facilmente em casa com os amigos e vai ver se ele realmente tem essa habilidade toda. Nós fizemos, numa Semana Nacional do Trânsito, a convite do grupo gestor, que é a Polícia Federal, DETRAN, enfim, todas as entidades, CETRAN, todas as entidades que cuidam disso, né? Nós abrimos em 2022 a Semana Nacional do Trânsito com uma ação inédita que nós fizemos, desenhamos uma rua, o Ginásio do Tarumã abriga a sede do Pedala Paraná. E nós, na rua do fundo, que ela é muito larga, nós desenhamos uma rua, era um evento que nós teríamos esportivo dentro do ginásio, e desenhamos uma rua e ao longo dessa rua colocamos três bicicletas. Uma é a um metro e meio, que é o Código Nacional de Trânsito Previa, que é o mínimo para se ultrapassar uma bicicleta com segurança, uma a dois metros e uma a um metro. Então, a ação com todos esses grupos que eu falei, Polícia Federal, o BPTRAN, o CETRAN e nós, estávamos, e o DETRAN, estávamos no começo, parávamos as pessoas, os atletas que estavam chegando para o evento e perguntávamos, você sabe qual é a distância regulamentar para ultrapassar uma bicicleta? Ah, 20 metros, ah, não sei, ah, é até, não sabia. Enfim, dos 120, só 10 acertaram que era um metro e meio. E daí ele passava na sua estradinha, via as bicicletas, e no final, outro grupo das mesmas pessoas perguntava, junto com o panfletinho, puxa, agora que você já sabe a distância, qual das três estava na distância regulamentar? Dos 10, só 5 responderam. Desses 5, esses 5 responderam eram 5 ciclistas que o final de semana utilizava. Então, é muito pouco. Todos nós ficamos surpresos com aquela informação. Então, a gente tem que fazer massiva essa informação e não é só o pedala, não é só o DETRAN, não é só a TV, a gente tem que estar com isso dentro das escolas, os professores têm que passar isso e a gente convida os professores, quando a gente vai nos municípios para o lançamento da ciclo-rotas, nós vamos visitar as escolas, convidamos os professores para visitarem o site, conversamos com as crianças, o leque é muito grande. O pedala hoje tem pouca gente pelo que ele faz, né? Porque a gente está sempre inventando algum tipo de ação. E assim, hoje o Riva, o professor Riva, é ciclista. Mas o que veio antes? O pedala Paraná ou a paixão pelo ciclismo? Pois olha, eu vou te contar que eu não sou ciclista hoje. A minha bicicleta, inclusive, foi doada para uma ONG que faz um trabalho espetacular e com crianças carentes. Eu doei minha bicicleta porque não tinha mais tempo de usar. Andei muito na minha infância, na minha adolescência, até a universidade andava ainda de bicicleta, mas depois que a gente, aspas, parece que fica sem tempo, fui tendo gosto por outras atividades. Então, eu sou um gestor, hoje eu sou um gestor, aprendi muito do ciclismo. Eu tenho lá comigo um técnico, um dos maiores técnicos que o Brasil já teve de ciclismo, que é o professor Adir Romeu, que foi sempre meu consultor. E um dia eu convidei, ele já estava aposentado, achando que ele ia dizer, eu quero saber de voltar a trabalhar. Ele prontamente aceitou. Então, é uma pessoa com quem eu aprendi muito sobre as questões de ciclismo. E os amigos todos do entorno, né? Claro, os que participam todos. São atletas, enfim, comecei a aprender com um monte de gente. E, como você já viu, o número é comigo, né? Me falou uma coisa, eu comecei a aprender a observar o jeito que pedala, de tanto ver eles, observar o Adir falando, enfim, entre tantos outros, eu comecei a perceber essas coisas. Fizemos um encontro no ano passado, primeiro no Festival Pedala Paraná, Jornal da Estrela Humã, nós é uma homenagem aos grandes ícones do ciclismo, uma relação de pessoas acima de 60 anos. Então, nós tivemos ciclistas com quase 90 anos lá recebendo a nossa homenagem. E descobri, inclusive, que meu pai foi um dos fundadores da Federação do Ciclismo, não muito tempo atrás. A professora Adir Romeu achou a ata de fundação do ciclismo. Então, vai ver que estava no sangue, no DNA e no sangue. Mas o que a gente pode dizer, então, para quem está em casa, é que fique de olho no calendário, porque as rotas também abrangem aquelas pessoas que só andam de lazer, mas que elas podem também fazer as nossas ciclorotas, que vão ser muito bem-vindas. É isso? Sim, é isso. No site do Pedala, vocês vão ver todas as ciclorotas colocadas lá, as atrações, o mapa já está disposto lá e tem um quadradinho escrito grau de dificuldade. A leitura daquilo é muito importante, porque o grau de dificuldade varia de 0 a 10 e ali você tem informações sobre a ciclorota. Então, você é um iniciante, você quer ter um filho pequeno, não é prudente você escolher uma rota de 210 quilômetros e 4.500 metros de altimetria, que é a nossa maior, que é o circuito do Vale do Ivaí. Mas uma plana no Guaraguaçu, aqui em Praia de Leste, de 25 quilômetros, tranquilamente a família pode fazer inteira. Então, de acordo com a sua vocação, e temos também a grau de dificuldade para os superatletas que querem se desafiar, vão lá pedalar nas nossas ciclorotas mais difíceis, com subidas de mil metros a quase 30% de inclinação. São coisas aí que o superatleta tem que estar bem preparado, senão não vai, não pode descer da bicicleta. Chamar a vovazinha, como o ciclista disse. Tá certo, então. Iva, muito obrigada por ter vindo até aqui, compartilhado um pouco da história do programa. Já acabou? Já acabou. Nosso tempo é curto, mas faça um convite para quem está em casa para curtir essa grande iniciativa que a gente tem aqui no Estado e talvez para as pessoas que estão interessadas em participar também dessa iniciativa tão bacana. Verdade. Eu agradeço a presença e convido você que quer pedalar, entra no site do Pedala, esporte.pr.gov.br.pedala.paraná, entra lá e você vai ver a relação das ciclorotas, assim que a gente vai atualizando, a gente vai colocando outras, né? E ali você tem toda a informação. De repente tem uma pertinho do teu município, fica de olho no calendário e não tem calendário de evento. Você pode a qualquer momento, porque ela está sinalizada fisicamente. Tem os tótens de apoio ao ciclista com ferramentas, com a bomba, tem as placas esquerda, direita, vai para frente. Então você não precisa. E tem o GPX se você quiser baixar. Tem toda a informação no site, vai lá, que está bem completo. Tá certo. Riva, muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente fica fazendo um convite para você também acompanhar aqui a programação da TV Paraná Turismo. Tem também o programa Pedala Paraná, trazendo aí todas as novidades do ciclismo e também das ciclorotas do nosso estado. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube e conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho